Pedro Passos Coelho está a tomar parte ativa no debate que se realiza nas Nações Unidas, em Nova Iorque, sobre o pedido de adesão da Palestina, uma vez que Portugal pertence ao Conselho de Segurança, o órgão máximo da ONU. Esta manhã, o Primeiro-Ministro Português vai reunir-se com o Presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que vai apresentar ainda hoje um pedido formal de adesão à ONU, o que equivale ao reconhecimento oficial da existência do Estado palestiniano. Miguel Portas, bom dia. Bom dia. Será que é possível esta adesão, uma vez que os Estados Unidos já disseram claramente que vão vetar o pedido? Bom, na sua introdução há dois temas diferentes. Eu vou primeiro talvez ao dos Estados Unidos e depois ao da posição do Governo português. É evidente que, depositando hoje os palestinianos no Conselho de Segurança o pedido de adesão para um reconhecimento pleno pelas Nações Unidas, eles estão a forçar quer os Estados Unidos, quer os Estados da União Europeia, a uma clarificação maior. Ou seja, eles sabem que ao depositar a proposta no Conselho de Segurança levarão com um veto dos Estados Unidos, e, portanto, desse ponto de vista não vão conseguir atingir o objetivo que se propuseram, mas, por outro lado, estão finalmente, ao fim de muito tempo, a provar que merecem ser um Estado. Exatamente porque, pela primeira vez em muitos anos, a autoridade palestiniana deixa de estar nas mãos e sequestrada pela aliança entre os Estados Unidos e o Estado de Israel. E, portanto, há aqui um dado maior, que é o que os palestinianos estão a dizer aos árabes e ao mundo, é acabou o tempo em que, através de sucessivas manobras dilatórias, o chamado a negociação do processo de paz se eterniza, sem nunca trazer nenhum resultado, enquanto prossegue a colonização israelita dos territórios da Palestina. E, portanto, há um capítulo que se fecha com este reconhecimento, com esta proposta de reconhecimento. E eu devo dizer que, desse ponto de vista, se dúvidas houvesse sobre a autonomia e a independência dos palestinianos na cena política internacional e, portanto, do seu próprio merecimento enquanto Estado soberano, por muito que esse Estado seja, no fundo, um quase Estado de fantasia, como dizia um grande jornalista, Robert Fisch, que chamava ao Estado palestiniano um Estado de fantasia, porque é um Estado que está completamente retalhado, está retalhado logo em dois pedaços e pelo meio passa a Israel e depois está como se fosse um queijo gruyere colonizado dentro do chamado Oeste Banco da Cisjordânia, com uma colonização que prossegue, que nunca parou e que é uma condição, essa mesma suspensão ou paragem da colonização é uma condição sine qua non, para poder haver qualquer tipo de paz naquele território. E, portanto, eu creio que esta forçagem, digamos assim, debilita estruturalmente o papel dos Estados Unidos em todo o Mediterrâneo e no mundo árabe. Terminamos isto? Sim, sim. No caso de Portugal, eu creio que é muito simples, Portugal tem uma Constituição, ao contrário de Israel, que não tem Constituição, nem Constituição, nem fronteiras, mas Portugal tem uma Constituição e tem fronteiras. E no seu artigo 7º é muito clara o que é que Portugal deve fazer. Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e à independência e ao desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de opressão. Portugal, que já foi um país colonial, que teve a coragem de fazer a descolonização, não pode agora defender a posição do Estado de Israel, que, sendo um Estado que tem todo o direito à existência pelas normas internacionais, não tem, no entanto, o direito de colonizar o território de outro povo. E é o que se passa. Portanto, eu espero que Portugal tenha a decência, digamos assim, de ser pelo menos coerente com a Constituição que tem. Dito isto, este processo vai demorar muito. Ou seja, não é hoje que se... não se apresenta a proposta hoje e o Conselho de Segurança não decide amanhã. Vamos ter, seguramente, vários meses com um novo folhetim, mas que é um folhetim em que os palestinianos utilizam a diplomacia verdadeiramente como uma arma. E isso é o dado novo e muito positivo desta iniciativa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL